Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar as minhas tampas, mamãe, mamãe Pra recuperar a nossa vida ainda mais Amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levei e eu vou sempre aqui buscar Te prometo, não te prometo é nada Não faz sentido te dar caixa com vida e roupa lavada Sem faltar amor Sem faltar amor Vamos fazer juramento do pedinho Juntar seu mentinho com teu mentinho Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente fala com beijo Então fechou, já tudo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente fala com beijo Ela só quer encontrar um coração